Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal De Tudo Um Pouco na Europa. E hoje nós queremos contar como tem sido a nossa experiência desses quatro meses, quase cinco, que nós estamos aqui. Dia 12 agora fez quatro meses que nós estamos aqui em Portugal. Verdade. E o primeiro tópico sobre essa conversa, sobre esse bate-papo, é que durante esse período que nós estivemos aqui, a princípio nós estávamos aí no câmbio, tendo que converter tudo, porque vocês sabem que a gente chega com uma outra moeda aqui, super desvalorizada, que é o nosso real. E graças a Deus, depois desse período, nós conseguimos sair finalmente do câmbio. Nós não estamos mais precisando. Para quem não está entendendo o que é do câmbio... Converter. É converter. Exemplo, nós ficamos três anos guardando dinheiro, planejando, e trouxemos o dinheiro para cá em real, certo? E convertemos para o euro. Só que a gente estava gastando em euro, mas estava no câmbio transferindo para o euro. E a gente estava sem trabalhar. Então a gente estava no real gastando em euro, então para a gente estava muito caro. Hoje, já com o Igor trabalhando, ela ganhando o dinheiro dela, e eu trabalhando, nós estamos recebendo em euro e gastando em euro. Então, por isso que a gente está falando, saímos do câmbio. Ufa! Graças a Deus por isso, né? Demorou um pouco, teve que ter muita disciplina, né? Para a gente administrar bastante o dinheiro, comprar só o necessário. Isso foi um brasileiro que estava aqui, né? Que ele se perdeu aí também, chegou aqui todo empolgado, gastando, e passou necessidade. Ele falou para mim isso aí, eu já peguei como exemplo e já apliquei, né? Então, essa foi a nossa primeira mudança aí, nesses quatro meses aí, saímos do câmbio. O segundo tópico desse bate-papo é que, durante esse período, nós agora estamos conseguindo, nós estamos conseguindo se comunicar melhor. Aprendemos outras palavras, né? Porque a gente não sabia o que significava. E também tem aquele negócio de você falar alguma coisa que é ofensivo, ou ouvir algo e achar que é ofensivo, sabe? Então, por mais que a gente tenha feito aí um estudo antes de chegar até aqui, no dia a dia é diferente. Então, com o tempo, a gente está assim, se habituando, e nós aprendemos tanto a falar, né? Outras coisas, para ser compreendido, quanto a compreender também. A compreender também, né? Então, é o seguinte, para mim foi legal, porque eu sofri muito. Ela já teve mais facilidade para entender melhor. Eu já não tive tanto, né? Então, eu já aprendi bastante vocabulário, porque eu trabalho em barbearia, e lá o Trux é muito grande. E eu trabalho com portugueses, isso me ajudou pra caramba. Tem um português que fala devagar, e tem um que fala rapidão, entendeu? Então, eu aprendi com os dois. Um que fala devagar, ele fala bem calmo, e bem pausado, é muito fácil entender. Agora, tem um que fala rapidão, atropelando, que é rapidinho. Percebe, percebe, percebe? Aí, eu já nem... Entendeu? Mas agora, graças a Deus, eu consigo, por telefone também é difícil. Nossa, por telefone. Principalmente quando era relacionado a assuntos escolares, que também eles usavam outras palavras. Eu ficava perdida, eu falava, eu vou até a escola, é melhor. Porque eu ficava até constrangida de tanto falar, não percebi, não percebi. É, outra coisa em relação aos nossos cortes, né? Tipo assim, tira o volume, que ele fala, né? O volume em cima, a partilha, que é a costeleta. E quando ele quer fazer a barba, ele fala, não tira muito na pera. É o queixo. Na pera aqui. Então, tem coisas assim que... Ah, o quê? Pera? Aí, eu pergunto pra um amigo do lado, que é brasileiro, né? Que é gerente, já mora aqui há 16 anos já. Aí, eu pergunto, ô Cleiton, o que ele quer dizer pera? O que ele quer dizer isso? Eu não tô entendendo, cara. Aí, eles mesmos, os portugueses, falam, não, vocês no Brasil falam assim, entendeu? Então, a comunicação tá ficando bem legal e o vidro tá ficando mais afinado. Dando uma pincelada agora nesse assunto, já que ele falou da parte da barbearia, quero compartilhar com vocês aqui rapidinho algumas diferenças também lá do lado do cabeleireiro, né? Do nosso lado, assim, de feminino. O corte aqui em camadas, elas chamam de escadeado. E se ela quer fazer um corte reto, elas pedem pra fazer um corte direito. Pelo menos foi isso que, de última hora agora, eu me lembrei. Mas tem essas diferenças, assim, é divertido, né? Você acaba, assim, achando interessante, aprendendo e é uma troca. E outras coisas também que a gente tem aprendido lá na barbearia são coisas do nosso dia a dia. Exemplo, tem coisas que pra gente no Brasil é palavrão e pra eles não é palavrão. Só não vou falar porque no Brasil não vai soar direito. Tem até uma feira aqui, né? Tem até uma feira que fala sobre esse nome, né? É F-O-D-A, né? Tem até uma feira com esse nome aqui. Então, isso aí é como se fosse caramba. É como se fosse uma expressão. Não sei o que quer dizer realmente, 100%, assim. Mas eu entendo que eles falam muito como se fosse uma expressão de espanto no dia a dia dele. É como se fosse um nossa? É, acho que é isso. Eu não sei exatamente. É como se fosse um nossa? Então, é gira. Ficou muito gira. Muito legal, né? Muito legal. Muito top e tal. A gente foi em transição, tem que ficar o vídeo todo aqui. É muita coisa diferente. É muita coisa diferente. Então, é isso aí. Nesses quatro meses, nossos ouvidos estão mais afinados. Mais treinados. Mais treinados aí para o idioma dos portugueses aqui. É muito legal. E eu tenho conhecido... Vou falar sobre isso agora ou não? O que? Amizade dos portugueses que nós fizemos lá. Ah, pode falar. Já ingressou. Ingressou, né? Então, já outro tópico já, né? Nós fizemos o nosso network aqui com os portugueses, tá? Então, eu quero mandar um abraço para os meus amigos lá da barbearia. São três brasileiros, um cabervidiano. Acho que são cinco portugueses que tem lá. Cinco, né? Então, nós fizemos bastante amizade também na rua, clientes. Os caras são muito gente boa. Eles admiram muito o Brasil. Eles gostam muito do Brasil. Tem um que falou que deveria ter nascido no Brasil, que queria falar igual a gente, sabe? Então, é muito legal. O Brasil, por mais que tenha seus defeitos. O brasileiro queimou um pouco aqui na Europa. Eles gostam muito do Brasil, a cidade do Brasil. Eles são muito casados com várias brasileiras também. Eles gostam muito de mulher brasileira. Os portugueses aqui, eles falam muito de mulher brasileira. Não pela parte sexual, estou falando. Pela parte de tratamento, do dia a dia, assim. Eles gostam muito, que são divertidos e tal. É isso que eu escuto. Mas, em geral, eles falam muito que o povo brasileiro, tanto homem quanto mulher, é muito alegre, muito divertido. E é bacana a gente estar sabendo dessas coisas. Porque a gente chega meio que na defensiva. De preconceito, xenofobia, não sei o que. Mas, no dia a dia... Eles falam que tem. Eles falam, ó, vocês vão sofrer muito de xenofobia. Eles falam que tem. A gente tem dado sorte, então. Porque, graças a Deus... Eles falam que a gente vai sofrer. Que aqui tem muito isso, eles falam. Aqui tem muito preconceito ainda, que precisa ser tratado. Eles falam sobre isso aí também. É, mas eu não sofri nada ainda sem essa, para Deus, né? Eu estou falando, assim, pela nossa experiência, graças a Deus. É bacana a gente saber o outro lado também, né? Tudo tem os seus dois lados. Mas, a gente tem experienciado mais o lado bom, assim. E vários deles, que eu convenci, já foram para o Brasil. Passear, já foram várias partes. Eles gostaram. Um, 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 mudou dez anos no Brasil. E voltou para cá e quer voltar. Mas, a mulher não quer. A mulher brasileira não quer. Os caras amam o Brasil, né? O Brasil é muito bom mesmo, né? O Brasil é bom. Então, é isso aí. Nosso relacionamento, nosso network com os portugueses. Nesses quatro meses aí, foi, graças a Deus, só positivo. Nós descobrimos também que a mão de obra qualificada aqui é muito admirada. Principalmente, nessa área, né? De salão de beleza, de barbearia. Então, a gente percebe que não é só no Brasil em que há essa falta, em que há essa dificuldade de se encontrar profissionais que busquem, que amem o que faz, né? Aqui também, a gente percebe que a mão de obra é muito valorizada aqui. Então, se você vem preparado, vem amando fazer o que você faz de verdade, porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente faz com excelência, né? Você vai poder escolher onde trabalhar aqui. Quer falar alguma coisa? Não, eles gostam muito da mão de obra brasileira, né? Mas mão de obra brasileira é qualificada. Aqui tem bastante brasileiros também que não são qualificados, né? Chega aqui, vem arriscar, fazer. Eu escutei de alguns portugueses falando que não gostaram de algum trabalho de algum brasileiro, até porque são pessoas que não são qualificadas. Mas eles falam que o Brasil, nessa área da beleza, está à frente mesmo, que eles gostam muito. Até o rapaz que eu falei do tratamento capilar, daquele lá, ele falou que os melhores produtos que estão no Brasil para tratamento de cabelo, está bem à frente aqui na área da beleza. Eles gostam dessa mão de obra. Tanto que em vários lugares, assim, que eu percebi estética em área de cabeleireira, assim, tem alguns lugares escritos, é cabeleireira brasileira, setista brasileira. Eles enfatizam, assim, se é do Brasil, se não é e tal. Então, é porque realmente chama bem a atenção, assim, esse. É, quem sabe trabalhar, as pessoas choram muito, reclamam muito. Eu escuto, esses dias eu escutei um rapaz falando de um Brasil que está aqui sete anos reclamando da vida, né? Então, quem sabe quem se deu bem no Brasil vai se dar bem aqui. Porque no Brasil também não é fácil se dar bem, não é fácil ganhar dinheiro, não é fácil sobreviver também. Em todo lugar, você tem que fazer bem. Então, assim, se a pessoa sabe trabalhar e sabe esperar, que também, né? Quando a gente saiu de lá, a gente tinha o nome, né? Aqui você não é ninguém, aqui você não é nada. Quem é você na quila do pão, né? A gente fala, aqui você não é nada. Então, quem sabe esperar, quem sabe trabalhar, eu dou aí seis meses a um ano para você começar. Mas, olha, eu vou até, aproveitando esse gancho aí do assunto, falar que está sendo rápido, assim, o reconhecimento. Eu estou jogando lá na frente, estou jogando lá na frente, mas as pessoas têm que... Engraçado, as pessoas, assim, você faz o serviço, vai, beleza, acabou de conhecer a cliente. Então, ela já, qual o seu nome? Já pergunta o seu nome. Tipo, quando elas voltam, elas já voltam perguntando de você, já quer ter um Instagram. Eu tenho percebido um feedback, assim, bem rápido, sabe? De reconhecimento, bem legal mesmo. Eu trabalhei um mês lá, naquele canal e tal, e o pouco de gente que eu atendi, a gente está me procurando. É, então, verdade, você também. Então, eu estou jogando, assim, um ano para ficar 100%, né? Um ano assim, se a pessoa tiver esse peço, mas é bem rápido. Eu achei que fosse esperar mais. Então, é isso aí, mão de obra qualificada, eu vi que aqui é muito importante. Outra coisa, nós mudamos de trabalho, como o Davidson já deu uma pincelada aí no assunto, que ele falou que ficou um mês trabalhando comigo, no salão que eu estava também e tal. Então, nós mudamos de trabalho, todos nós aqui de casa. Fiz um rodízio. É engraçado mesmo, porque ficava assim, dois em casa, dois trabalhando, um em casa. Dois trabalhando, um em casa. Dois trabalhando, um em casa. Nesse momento, quem está mais, assim, tranquila sou eu. Estou fazendo alguns serviços a domicílio, atendendo aqui e tal. E quem está trabalhando agora, fora do lugar que estava anteriormente, é o Davidson. Ou Davidson, vocês escolhem. No shopping. E o Igor, que estava no supermercado e está agora numa empresa que faz... Faz eventos, faz tenda, monta palco, até montou palco para o Rock in Rio, viaja para a Suíça, para a Espanha. Ele está, assim, super empolgado com esse emprego. É, ele tem uma empresa muito boa, né? Inclusive, é uma empresa conhecida que eu falei com alguns clientes meus na barbearia, que a gente está trabalhando em tal lugar, as pessoas conhecem. É. Conhece, conhece. É uma empresa bem conceituada, uma empresa boa, né? E espero que ele se dê bem lá. Aquela família também que eu fui fazer o cabelo das mulheres, quando eu comentei sobre tenda e tal, ela falou, Ah, eu sei o que é, tá? É bem conhecido mesmo. O que eu aprendi nesses quatro meses com o trabalho? Você tem que ficar bem esperto, você tem que observar o ambiente que você trabalha, se vale a pena ou não, né? Então, a gente tem que estar aqui aberto para as várias oportunidades. Por quê? Porque a gente estava... Eu estava trabalhando, ela estava trabalhando no salão, depois, logo em seguida, eu fui para lá para ela para ajudar, né? Nós ficamos um mês lá, aquele processo de documentação, tal, tal, tal. Beleza. Só que aí, eu vi uma outra oportunidade, onde eu estou hoje em uma barbearia, Corte de Lisboa, né? Eu não cheguei lá para... Lá não era barbearia, né? Era só salão, estava lá só para ocupar o tempo. E aí, eu recebi uma nova oportunidade, onde eu estou hoje, lá no shopping... Alegro 5. Alegro 5, né? No Corte de Lisboa, muito bom. Estou gostando de ir lá, fazer um mês que eu estou lá também. O giro é bem legal. O Igor estava no supermercado e agora está nessa empresa também. Apareceu uma outra oportunidade para ele. Melhor. Ele foi, né? Melhor. E ela, agora por causa da Rebeca, está em casa, mas está atendendo a domicílio. Então, nesses quatro meses, eu aprendi que você não deve ficar preso a trabalho e a promessas de ninguém. Entendeu? E outra coisa, em relação ao trabalho, você tem que ficar muito esperto. Então, as pessoas... Quando eu estava lá no Brasil, minha tia falou que mora aqui na Suíça. Falou, fique esperto que... Aí, em Portugal, as pessoas gostam de explorar quem está chegando, os recém-chegados. Então, nesses quatro meses, eu aprendi que você tem que ficar esperto. O outro no gato, o outro no peixe. Sabe? É nada como um dia após o outro para você conhecer as pessoas que você está lidando. Porque no começo é igual namoro, né? É. Tudo é festa, tudo é alegria. É só amor e felicidade. Verdade. Aí, depois que a gente vai no dia a dia, a gente vai descobrindo. Mas isso foi bom, porque é o que acontece. A gente, às vezes, chega assim... A gente ouve muitas coisas, né? Não só no dia a dia, como na internet, YouTube. Até mesmo você indo diretamente num lugar, existem lugares que as informações são divergentes. Só que, assim, lei é lei, né? Não existe lei diferente que se contradizem. Não existe. Você pode ter informações diferentes de pedidos de um documento, de uma coisa ou outra. Mas isso foi bom, porque a gente tem que aprender a parar de ficar indo pelo que os outros falam, né? E ir ali, diretamente no órgão, buscar, se informar. Não ficar preso a disse-me-disse, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi aqui é você ficar esperto mesmo, tá? Então, você fica muito esperto aí, é trabalho. Só pra resumir e acabar esse tópico aqui, outra coisa, você sabe o que eles acham aqui? As pessoas brasileiras, eu não sei se é português, mas eu estive com um brasileiro só. Eles acham que quem tá chegando, né? Até um amigo meu, que era barbeiro, que foi trabalhar de ajudante de pedreiro, não recebeu de um brasileiro. O cara trabalhou uma semana, um brasileiro não pagou pra ele, aquele menino lá. Coitado, porque até com pena dele. Então, o que as pessoas acham aqui? E quando é recém-chegado, tá passando fome. Graças a Deus, a gente veio preparado, né? Pra gente bater vários obstáculos. E a gente não tá passando fome, né? Então, a gente tem as nossas garantias, que vem do Brasil até hoje, que a gente trouxe. Então, as pessoas acham que você tá passando fome. Então, não é assim que funciona. Então, venham preparado com dinheiro. Senão, vocês podem trabalhar aqui e não receber. Tem que se submeter esse tipo de... E descontos aí, é bem absurdo. Os caras metem a mão mesmo, não tá nem aí. Tá bom? Então, encerrou esse tópico aqui. Polêmico. Polêmico, é. Então, o próximo tópico que a gente quer citar aqui é que nós nos arrependemos de não ter investido mais em estudos na língua inglesa. Porque o inglês, meu, faz muita falta aqui. Inclusive, o Igor tá trabalhando nessa empresa que o Davidson citou. E ele tá tendo contato, assim, diário, né? Com o rapaz que fala inglês. Inclusive, não é um dos donos, né? É patrão dele, nem nada. É um subordinado também, igual ele. Só que... Só o Igor que entende inglês. E ele, assim, sempre teve um contato mais direto, né? Por causa de jogo, internet, essas coisas. E porque ele gosta também, música, enfim. E o curso também que ele fez os cursos. É verdade, ele também fez os cursos. E o que acontece? O patrão fica pedindo pro Igor traduzir a todo momento o que o funcionário tá dizendo. Então, ia ser bem legal. Meio que tá sendo forçado, sabe? Você também, né? Então, o pouco que eu estudei aí no Brasil, nesses três anos pra cá que eu vim estudando, vendo vídeo e tal, nessa corrida, eu consegui estudar um pouco. Então, eu atendi pessoas de várias nacionalidades. Mas a língua principal é o inglês. Então, a pessoa chega lá, tanto que quando é o inglês, passa pra mim, né? Na barbearia. E tem mais dois que também falam lá, desenrolam o inglês. Assim, o básico, né? Não fluente. Só tem um que é fluente que eu vi lá, o menino lá, o Miguel. E aí, eles passam pra mim também. Aí, eu consigo desenrolar um pouquinho do inglês, falar no avião, no aeroporto que a gente foi em Dubai. Ah, é verdade. Então, aqui, pra quem vem trabalhar aqui em Portugal. E eu vejo, assim, alguns anos que falam o básico de inglês. Então, você tem várias oportunidades de se falar inglês. Pra poder se comunicar, né? É, pra poder se comunicar. Então, o inglês é muito importante. Nossa, tem sido, assim, experiências incríveis, né? Você lidar com culturas diferentes, nacionalidades diferentes, pessoas diferentes. Gente, lá no salão mesmo, já atendi americana, ucraniana. Peruana. Peruana, é verdade. Atendi uma argentina esses dias, ucraniano, americano. Cabo verde. Cabo verdeano. Cabo verdeano. Nossa, várias, várias nacionalidades. Eu já... É muito rica essa diversidade aqui. Aqui é demais. Muito legal. Na escola da minha filha também, da Rebeca. Isso. Ela fala sobre essa diferença. O próximo tópico é que nós conseguimos concluir a compra dos nossos eletrodomésticos. Depois tem que fazer um vídeo sobre isso. Graças a Deus. Gente, que sufoco, né? Coisas básicas que você... Não dá nem muita importância no seu dia a dia. Como faz falta, né? Nesses quatro meses, a gente sentiu falta, né? Porque a gente deixou tudo. Só vem com a mala, né? Então, você começa do zero. Nós ganhamos bastante coisas, mas tem coisas que ainda no dia a dia ficam faltando. Então, a gente tá... Aí eu te comprei a televisão, nós te compramos. Depois eu vou falar sobre a televisão, o preço, quanto que nós pagamos, a geladeira, máquina de lavar, café. Ainda tem umas coisas aqui, né? Cafeteira. Cafeteira. Então, tem algumas coisas que nesses quatro meses aí que a gente tá aqui, a gente acabou comprando e a gente teve o poder de saber como é que é realmente o poder de compra, né? É. Porque a gente só vivia comprando. É impressionante. Nós ganhamos muita coisa, então a gente não tinha noção ainda. Agora a gente tá vendo que é legal. Se você ganha uma... Cada um ganha aqui um salário mínimo, consegue viver bem. Não é vida de luxo, mas não passa necessidade nenhuma. E se cada um ganha mil euros, já três mil euros é dinheiro pra caramba também. Que já passa legal. O próximo tópico é que conseguimos fazer a nossa manifestação de interesse. E detalhe, não precisamos pagar ninguém. Aliás, todas as nossas documentações que foram feitas, nós não precisamos pagar ninguém. Graças a Deus, assim, você consegue ter acesso à informação. Lógico, dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas pra gente que vem pra segurar aí, né? O real. Porque tu vem com o real. Cada centavo faz diferença. E se você tem capacidade de fazer sozinho, o David diz o que eu digo. Porque ele que vivia buscando mais informação, correndo mais atrás de tudo. Inclusive, até em relação aos descontos lá que a gente citou sobre o emprego, de descontos sobre IVA e tal, tal. Foi ele que foi atrás, que veio me falar, né? É, porque lá no Brasil, com a diversidade de impostos que tem, um monte de lei, um monte de coisa, eu procurava sempre me aprofundar. Então, eu vim pra um país que eu também preciso me aprofundar, né? Preciso saber o que eu tô pagando, qual é o meu direito e deveres. Porque a gente tem direito e deveres de carro, de casa, de luz, de tudo. Então, eu preciso saber o que é. Então, esses descontos foram deles. Porque eu fui procurar saber realmente o que tá acontecendo aí, né? O que o governo isenta e o patrão não isenta. Aí tá... Chega, chega. Tá fácil. Vamos lá, vai. Ai, meu Deus. Ele fica louco com essa história. Então, nós conseguimos fazer a manifestação de interesse, conseguimos fazer sozinha, assistindo vídeos, buscando informação. Também procurando saber com alguns amigos mais próximos, né? Porque as leis aqui mudam muito. A maneira de você... Não as leis, assim. Os procedimentos, né? Além de serem burocráticos e um pouco mais demorados, eles, às vezes, mudam, né? Então, você tem que estar sempre se atualizando aí. Então, eu vejo vídeos e vou no site oficial. De cada órgão, eu posso saber. É assim que eu faço. Fica a dica aí pra vocês. E o último tópico aqui pra terminar foi em relação à documentação do carro. Costa ou me uma multa por causa de um documento... É documento único. Um negócio assim, né? Você que paga lá 57 euros. Eu quase... Ainda passei por um comando da polícia. Dizem que a multa vai de 300 euros até 1.000 euros aí. O negócio é bem pesado. E o documento é 57 euros. Não me enxaria. Costa que eu tomei. Então, é outra coisa que eu aprendi nesses quatro meses. É ficar esperto com relação à documentação do carro aí. Pra você não tomar multa na rua. Que eles não prendem carro, né? Se eu não me engano... Aqui eu não vejo parte de casos que não tem. Coloca nos comentários. A gente não sabe. Mas eles não prendem, mas dá uma multa pesada. Isso aí. Então, ou tu paga na hora, ou tu fica com... Com carro parado. Com carro parado ou com o nome nas finanças lá. Entendeu? E foi numa conversa... Foi numa conversa lá na barbearia. Eu fui te buscar. Tinha rodado pra caramba com um carro só. Eu falei, cara, eu preciso pagar um documento. Eu não tô achando o nome. O cara falou, pô, é o documento único aí. Tem que pagar, cara. Senão você tá ferrado. Vai pra tribunal e tudo. Falei, cara, mas o negócio é sério. Quando eu fui ver, tava três dias atrasada. Cara, venceu o final três. Venceu o fim do mês. Eu fiquei três dias atrasada. Então, é isso aí. Olha, eu também. Fica a dica aí pra você aí. Que quer dirigir aqui em Portugal. Isso aí foi o que eu aprendi nesses quatro meses com essa experiência. Agora, vem cá. A pergunta que a gente faz. Valeu a pena ter vindo até aqui com todo esse tempo. Dificuldade, né? Teve dificuldade também. Imprevisto. E as pessoas acham que é só alegria. Não é, né? É, não é não. Só no dia a dia que a gente sabe. É só no dia a dia que a gente sabe. Mesmo com tudo isso. Agora, a pergunta que valeu a pena. Tá valendo ainda? Tá. Tá valendo. O dia que não valeu, o que a gente faz? A gente volta pra casa. Vão pro Brasil, eu vou pra casa. Minha casa tá lá me esperando, né? Graças a Deus. Verdade, mas a gente tem amado, assim, o povo, o país, as regras, né? Apesar de ter algumas divergências, alguns processos de ser mais demorados. Tudo tem um preço, né? Tudo, quando você quer abraçar algo, alguma coisa você tem que deixar passar. Mas com tudo isso, ainda tem valido muito a pena. Até o dia de hoje. Se você tem esse sonho de vir pra cá, se programe. Essa é a palavra número um. Se programar. Porque quando você vem na emoção, vem sem preparo, você pode perder tudo que você investiu e ainda voltar com uma mão na frente do outro atrás, né? É isso aí. Então, ficou de lição. Quatro meses, hein? Vamos ver daqui mais alguns meses a gente fazer o vídeo voltando e falando o que nós aprendemos nesse dia a dia aí. Se você não segue a gente nas redes sociais, corre lá no Instagram e siga o Dê Tudo Um Pouco na Europa. A gente tá sempre postando histórias do nosso dia a dia. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.